Vamos para os nossos ingredientes. 6 sobrecoxas de frango, 4 limões, suco e raspa, 1 apenas, a raspa é de 1 e 4 limões. 1 meia cebola pequena picada, 4 dentes de alho picados, 1 colher de sopa de gengibre fresco ralado, 3 colheres de chá de sementes de coentro em pó, 1 colher de sopa de sementes de cominho em pó, 1 colher de chá de sal, 1 quarto de colher de chá de páprica doce, 1 meia colher de chá de pimenta caiena em pó, 1 limão, 2 potinhos de iogurte natural e 2 colheres de sopa de colorau. Muito bem, eu queria te fazer uma pergunta. Fácil. Como você descasca o gengibre? Você já descascou alguma vez? Já, para fazer suco. Com o quê? Com faca. Mas vou mostrar para você a melhor coisa maravilhosa que existe. Sério? E a facilidade que a gente tem para descascar. É, porque na faca ele vai fazendo as viazinhas. Exatamente, é muito difícil. Olha aqui, Abel, com a colher. Olha. Ah, minha gente. Fora o quê, Abel? Você não judia tanto do gengibre. Sim, porque o dia que você está meio querendo fazer o negócio com pressa, você corta mais gengibre do que... Olha como sai facinho, Abel. Está vendo? Que legal. Então, só para ajudar, é uma dica que todo mundo adora, acha muito prática. Todo mundo vai na faca, né, Abel? É normal, ó. Sim. Muito simples, você viu, Abel? Muito simples mesmo, ó. Obrigada, hein? De nada. Opa, a gente arrasa sempre, Abel. Não é, minha gente? Obrigada, Li. Gostei dessa dica aí, hein? Muito legal, né, Abel? Depois eu ralei normal, no ralador que você tiver. Pode ser pequenininho. Ah, obrigado, Li. Ai, eu gosto do estilo de gengibre. Eu adoro. Eu adoro o gengibre. Adoro o gengibre também. Muito bem, Li. Ah, Bi, você falou pra mim, do limão que a gente vai usar pra marinar o frango. Certo. Então, a sobrecoxa vem com a pele, você tira. Tá. Senão fica muito gorduroso e o prato fica muito gorduroso também. Então, sem a pele. Sem pele. Só você puxar que ela sai facinho. Tá. Tá? Aí você vai colocar no suco de limão. Na receita, pede pra você passar o limão e deixar 30 minutos. Eu gosto do limão. De marinantes. Então, o que eu ponho? Deixa no limão mesmo. Deixa ela mergulhada ali. Não precisa ficar passando com o bincelzinho, não. Põe no limão e deixa lá. Tá. Aí nós vamos fazer a mistura, Abi, que agora é no nitificador. Tá. Nós vamos colocar o suco do limão, que tem mais um limãozinho separado que a gente tem aí. Tá. A cebola. Vou pegar uma colherzinha aqui pra ajudar. Aqui vai virar uma pastinha, uma mistura, tá? É bem prático mesmo, mas eu acho muito legal. A gente também tá fazendo frango, né? Se você pensar, esse tempero sai pra qualquer carne que você for fazer. Isso é pra você colocar numa carne de porco, numa carne suína. Tô falando do de porco, né? Porque tá tão mais barato que a bovina, né? Então vale a pena você colocar do de porco que tá mais barato. Gente, tá muito caro mesmo, né? Muito caro. Esse mês eu fui fazer a compra, aí quando eu cheguei em casa, minha mãe falou, amor, eu não sei se o dinheiro, não sei, tá esquisito, mas a geladeira parece que não encheu. Não, tá diferente, Abi. Não sei se você percebeu. É, eu acho que tá diferente. Mas você vai um dia, tá um valor, quando você volta no dia seguinte, já tá outro valor diferente, principalmente carne bovina, tá muito diferente. Bora? Aqui essa pastinha que ele fez. Ai, que cheiro bom, Abi. Cheiro bom, mano. Nossa. Bateu, virou uma pastinha, é isso aqui. E aí você mistura o restante dos ingredientes, Abi. Tá. Obrigado, Li. A pimenta caína, Abi, até eu gosto sempre de te falar, ela é poderosa. Parece que não, a gente não dá nada por ela, mas ela é bem poderosa. Ela é muito usada em algumas dietas também pra acelerar o metabolismo, pra algumas coisas. Jura, que legal. Mas ela é potente. É, né? Então, quando a pessoa, se a pessoa for assim, ah, vai devagar, e se ela for assim, ah, não, prefiro só o gengibre. Tá bom. A ardência do gengibre já tá bom. A gente aceita, então. Tá. Ó, Abi, aí coloquei os ingredientes restantes e o iogurte. E mistura bem. Ó, como a cor já muda, por isso que ele fica avermelhado daquele jeito, tá vendo, Abi? Vai colorau, vai páprica. Também a pessoa, por trocar a páprica doce, pela picante, não coloca caína se não gostar, tá? Aí, Abi, misturou aqui. E aí nós vamos colocar este frango que ficou marinando 30 minutos no limão. Aqui pra marinar. Aí, a gente sempre fala que frango, carne de porco, Abi, quanto mais tempo ele fica, fica mais gostoso ele vai ficar. Ah, é? Então, o que eu falo aqui? Eu deixei 12 horas marinando. Ah, ficou 12 horas. Então, aqui a gente faz essa cobertura, deixei assim, cobre e geladeira. Tá, geladeira. Pelo menos 12 horas. Então faz um dia pra você comer no outro. Eu acho. Boa. Ah, ô, Marcelo, eu quero fazer hoje, tô com tanta vontade de comer esse frango hoje, consegue? Então deixa marinar pelo menos uma horinha. Tá. Tá? Preferencialmente 12 horas, de um dia pro outro. Tá. Não deu tempo, quero comer ele hoje, tô com muita vontade. Pode colocar aí. Ou já, se você tiver na sua casa, já deixa marinando agora pra você fazer à noite. E terminou o programa, você já manda ver. Tá. Fica perfeito. Gostei. Certo? Tá. Aí eu deixei, Abi, marinando, pegar aqui, Li. Você já vai me mostrar ele, marinado? Vou, opa. Ó, então eu cobri com plástico mesmo, tá vendo, Abi? Aham. E deixamos marinando, eu deixei de um dia pro outro, então esse aqui ficou... Tá chique. Exatamente. Aí, Abi, um marinex. Não precisa colocar gordura nenhuma. Tudo marinane. Marinane e marinex. Tudo, não precisa colocar azeite. Nada. Nada, nada, só isso aqui, ó. Se você pega ele, acomoda aqui. Não tem problema, Abi, se você quiser colocar uma sobre a outra. Ah, Marcelo, eu tenho seis, vou fazer oito. Tem problema? Não. O cozimento vai ser feito com o pé alumínio, Abi, então você vai conseguir tranquilamente com que ele cozinhe por inteiro. Tá. E claro que a gente não joga essa maravilha fora. É, isso que eu ia perguntar. De jeito nenhum, eu tenho pra cá. Boa. Muito bem, obrigado, Li. Papel alumínio. E forno. Forno. Quanto tempo? Demora. Então nós vamos deixar ele 45 minutos a 180 graus com alumínio. Tá. Tirou o alumínio, mais uma horinha sem alumínio. Pra ele ficar bem douradinho, né? Bem douradinho. É isso. Bora pra arroz? Bora pra arroz. Bora. Quero ver esse arroz diferentão. Diferentão. Uma xícara de chá de arroz. Posso usar o arroz que eu já fiz, não? Pode. Pode também? Se você for usar o arroz que você fez, Abi, por exemplo, eu trouxe um prontinho, fiz aqui pra você, fresquinho hoje, e a gente aqueceu. Quando você for colocar as especiarias pra poder ficar aromático, coloca um pouquinho mais de água. Ah, tá. Então coloca meia xícara de água, coloca as especiarias, tampa, fogo baixinho, três minutinhos, já pode desligar, tá pronto. E deixa tampado. Deixa tampado. Deixa tampado. Tá. Duas xícaras de chá de água, um cravo, uma canela em pau, meia cebola picada, dois dentes de alho picados, uma colher de sopa de azeite e meia colher de chá de sal. Só isso. Simples, fácil e rápido. O cravo, eu sempre gosto de dizer, Abi, se você quiser colocar mais de um, você pode, tá, Abi? Tá. Mas sempre conta quantos você colocou pra você lembrar o quanto você tem que tirar. Ai, boa. Pra você não comer. Eu ia falar assim, por quê? Fica forte, não. Não. Porque senão você vai comer. Isso. Eu tinha um tio que comia alho. Alho não, é cravo. Ficava machucado. Alho a gente come, né? A gente come. Mas sabe, quando eu era criança, tinha no beijinho, né? Tinha. Você come. Nossa, aí eu cheguei a comer vários. Ai, que legal, né, gente? Quando eu falava, se põe, é pra comer, né? Aí eu ia nas festinhas das minhas priminhas e tal, tinha lá em cima, falava, sabe o que é de comer? Aí eu pegava, ficava mordendo assim na ponta. Que alegria, né, gente? Bom, uma alho você não tinha, já é um passo importantíssimo, né? Mas depois eu comecei a falar, não, acho que eu não preciso ser tão educada e comer tudo, entendeu? Eu posso jogar. Mas é uma coisa engraçada, porque a gente põe e tira e depois eu comei depois, né? É. Mas fica bonito também. Mas fica bonito. Fica bonito, é. Então, alho, cebola. Cebola. O arroz, pra dar aquela refogadinha. E aí eu já venho com a especializa. Aqui eu coloquei dois, mas pode ser um mesmo, tá? Só não esquece de contar. De tirar, tá? E de contar pra saber quando tem que tirar depois. A canela. Mistura, ele refoga um tiquinho. O sar. Boa. Muito bem. E água. Agora, Abre, quando você fecha, assim, terminou de colocar pra cozinhar, vai, você vem aqui sentir o aroma, não tem aroma nenhum. Tá. Mas aqui. Olha. Então ele tem que ficar um tempinho tampado mesmo, tá, Abre? Pra ele pegar o mesmo cheiro. Exatamente. Gostei. Tudo pronto. Tudo pronto já? Tudo pronto, já. O arroz vai cozinhar, fogo baixinho, até secar a água. Um forno desse aí na minha casa. Você quer a magia do cinema, né? É. Mas eu também queria muito um desse. Você põe ali e falou assim, ah, vai ficar uns 45 minutos, papel laminado, depois você tira mais uma hora. Aqui, ó. Aqui nós temos a magia, né, Elie? Nossa, tá muito cheiroso. Muito. Por isso que eu falo, parece que o arroz não tem sentido e o frango não, mas quando a gente tá assando o cheiro fica muito bom. Nossa, muito bom. Muito bom mesmo. Que cheiro bom. Nossa, os dois são muito cheirosos. Os dois são muito cheirosos. Uau. Eles têm o mesmo costume, Avia, comida tailandesa, a gente também já trouxe alguns pratos tailandeses aqui. Eles vão super nessa pegada. São pratos que têm muito sabor, Avia. Então, o que eles fazem? Sempre tem um arroz ou aromático ou jasmin, que não tem sabor muito forte, pra você não tirar o sabor do prato principal que você quer fazer e comer o caso do frango de hoje. Gostei. Vou te falar, tá quente, tá? Tá bom. Eu solto. Não fica bonito? Fica lindo. Eu vi colocar pra você ontem, você acha que eu não assisto você, né? Você acha que você ficou assistindo? Eu acho que fica assistindo, vai dar risada. Você sabe que eu adoro. Você tem um ventilador super poderoso que ligam pra você na hora de assoprar que eu vi. Todo o seu. O Zé falou que eu adoro cebolinha. Eu adoro cebolinha. Eu gosto também. Adoro. Ai, que cheiroso. Ah, tem uma coisinha pra gente ficar feliz. É, mais? Mais, opa. Olha. Olha. Suquinho de abacaxi, pra aproveitar. E já ajuda na digestão, já faz tudo junto. Que é do abacaxi da sobremesa? Isto. Ah, eu vou tomar primeiro o suco, eu sou chique. Claro. Tem que tomar primeiro, Cris, peraí. Ah, adorei a música. Vamos tomar o suco. Que delícia que tá esse suco. Ah, que massinha saindo, que lindo. É agora, é agora. Nem tá cozido o frango, você viu, né? Nossa, tá muito cheiroso, de verdade. Tá muito aromático, né? Hum, que delícia. Derrete na boca. Que delícia. Gente, que delícia. O chefe tá maravilhoso. 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 O chefe arrasou. Vamos colocar todas as figurinhas pra ele. O chefe arrasou. Ó, que delícia. Com a cebolinha fica bom. Fica. Adorei. Muito legal, é diferente, não é, Abby? Palmas indianas pra você. Não é? Muito diferente. Incrível. Fica muito macio, bem temperado. Sim, é bem temperado mesmo, né? Bem temperado. É bem temperado, é. E com o arroz, você vai sentindo o cheiro, mas ele fica leve mesmo. O arroz é bem leve. E ele leva, ele traz a leveza pra um prato que é bem temperado. Não é? Isso mesmo, minha gente. Arrasou com a minha cara. Chefe, adorei. E aí?